Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Falou com você existir É tão bom te ter aqui, eu és Me peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Porque cheirando mal eu percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu deixei com essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que se faz tão bem Mas que é meu irmão Valeu E assim, eu sei que pra você também Legenda Adriana Zanotto